Oi, mores, tudo bem? Gente, andei a semana passada, semana passada e semana retrasada só curiando fast fashion e as lojas pra saber as tendências que estão por aí rolando. Também dei uma pesquisada boa aí do que rolou fora e tal. E hoje a gente veio falar justamente das tendências. Só que assim, sempre reaproveitando o que a gente tem no guarda-roupa. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que comprar pra estar aí na moda. E às vezes a gente tem coisas em casa que são bem parecidas. Então é bom pensar por esse lado também. Também vou mostrar pra vocês o que tá rolando nas fast fashion da vida. Então se vocês querem ver tendências outono e inverno de 2018, continue assistindo esse vídeo. E uma das fast fashion que eu não vou mostrar nesse vídeo, que é a Riachuelo, porque eu já dividi algumas coisas nos stories. Então sempre o conteúdo que tem lá é diferente do conteúdo que tem aqui. Então se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá me acompanhar. Vou deixar aqui pra vocês. Porque lá eu vou mostrando um pouco do dia a dia, a vida como ela é. Tem umas coisas não tão editadas, bem dia a dia mesmo. Mas também tem alguns conteúdos que eu só posto por lá pra ficar diferente daqui e tals. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, pra bater um papo sobre moda, pra gente conversar sobre esse assunto. Não esquece de deixar aquele like pra nós. Momento like. Então bora falar de tendência, porque eu acho que assim, esse outono e inverno tá que tá, gente. Tem aí muita coisa que eu gosto, eu particularmente gosto bastante. E também acho que tá bem democrático. Por exemplo, tá rolando muito mini saia, porque vai ser o inverno das mini saias. Inclusive pra você usar ou com meias diferentonas, sabe? Pode ser uma meia de lurex. Eu tenho meia de lurex. E eu percebi que tá assim, tem muita modelagem justinha. Vou mostrar pra vocês o que eu vi no provador. Aí você pode abusar nas meias, nas botas diferentonas. Porque tem, não vou mostrar muito acessório não, mas tem muita bota diferente. E tem algumas botas que já tiveram presente aí em coleções passadas. Aquelas com tachinhas mais baixas. Inclusive eu vi botas iguaizinhas, idênticas. Uma que eu tenho aqui, que já tem uns 3 ou 4 anos. Esse modelo de botinha aqui, ó. Gente, já tem uns 3 ou 4 anos com tachinhas, assim. Tá super usando novamente. Então por isso que é bom a gente não descartar muito rápido as coisas. E a moda, ela é uma reciclagem, assim. De coisas que a gente já viveu, às vezes com algumas modificações, né? Já vim na tendência também, gente. Tô aqui de lingerie, porque tá super em alta a lingerie, a mostra. Até esses dias eu vi, acho que a Bruna Marquezine, usando um look com sutiã mesmo. Eu hoje eu tô com... Tô quase na hora de dar mamar, tá, gente? Por isso que tá bastante, assim. Mas eu tô com sutiã por baixo, ó. Sutiã. E esse aqui é um top de renda, que lembra uma lingerie. Então parece um sutiã, mas não é um sutiã. Aí a gente deixa a parte de baixo não muito marcada, sabe? Pra poder contrapor aí a sensualidade da parte de cima. Hoje eu tô assim, ó. Sainha de cor, ela não marca muito, tá vendo? É acinturada, marca a minha cintura, mas não marca super as formas, tá vendo? Pelo tecido. Cartela de cores, gente. Mostarda, um vermelho vivo, bem vivo mesmo. Em bolsas, em acessórios, assim. Tem algumas peças mais oversize, bem grandonas, assim. Pra não marcar o corpo mesmo. Pra não ter medo de usar coisa larga. Se for pra marcar alguma coisa, marca cinturos, aquela calça mais larga. Eu até tenho uma aqui. Eu tenho um look, eu vou deixar pra vocês. Vou mostrar o look pra vocês. Que a calça é bem despojada e largona, que eu comprei num brechó. E foi 3 reais a calça. Ela realmente é vintage. Mas eu encontrei muito na Arara, do mesmo tipo, assim. Só que, tipo, sabe? Quase 100 reais. Então é bom também dar aquela garimpada. Pra quem gosta de dar uma garimpada no brechó. Ó, eu tenho um outro modelo aqui de blazer. Que eu vi muito. Que são esses blazers bem largos, tá vendo? Esse aqui eu paguei 5 reais num brechó. E também era uma tendência que tá super em alta. Que são as listras. A gente vai ver bastante listra. Bem largão, despojado. Dá pra você colocar com uma saia, uma mini saia mais justinha, sabe? E muito moletom. Moletom mais trabalhado, assim. Pra você usar também à noite. Eu vi um com plumas, assim. Bem legal. E, inclusive, tinha saia de plumas combinandinho também. Eu já tive saia de plumas uma vez. É péssimo pra lavar. Então fica a dica pra vocês. Mas eu acho bem bonito esse tipo de peça. Outra coisa que voltou, que eu tenho aqui, são as franjas, gente. Franjas, tá assim. Voltou isso do borro. Até tô com um chapéu bem borro. Com pelúcia. Então vai ter muita pelúcia, muita franja. Em saia, em acessórios, em vestido, no moletom. Ó, essa saia eu tenho há uns 5 anos. E agora tá novamente na arara. Vocês têm noção disso? O sexy, ele tá bem presente, gente. E não importa o seu tipo de corpo. Vai ter sempre um lugar que a gente gosta de valorizar. Sejam as pernas. Às vezes você pode gostar de uma coisa mais larga. Mais oversize, mais curtinho, assim, sabe? Deixando as pernas à mostra e tudo mais. Ou às vezes você já gosta de um justinho que cobre o corpo todo. Vou mostrar uns vestidos pra vocês. Tem um maravilhoso que ele cobre o corpo inteiro. Só que é super justinho. Gosta daquela silhueta assim, mais violão, assim, sabe? Ou bem justinho mesmo, marcando tudinho. Então. O ombro e o colo nunca esteve tão evidente, gente. Então a gente vai ver muito decote, roupa um ombro só. Vestidos de um ombro só, né? Ou detalhes, como eu mostrei o vestido justinho pra vocês, ó. Que tem aquele recorte aqui no ombro. Pra deixar pra ele ser um pouquinho de pele, sabe? Aquela coisa bem sutil, sensual. Acho bem bonito, assim. O colo e os ombros, assim. Acho que fica bem bonito. Tem um tom meio pêssego, meio que rosado. Que eu vi muito. E os tecidos como veludo. Imitação de couro. Muito presente, muito em alta. Fiz, né? De várias formas. Destroids. Macacão, gente. Experimentem um macacão lindo. Só que eu não tenho muita coragem. Não sei. Não sei se eu vou usar muito. Mas lindão, lindão. Falei do veludo? Veludo, né? Veludo tá em tudo. É vestido e tal. Ó. Eu tenho dica fazendo meu próprio vestido de veludo aqui no canal, né, gente? Vou até usar ele nesse inverno. Tem pra todos os gostos. E tá linda demais. Mas as coleções, eu acho que são peças que dá pra gente usar bastante tempo. Bem atemporais, sabe? Falei tudo. Mostrei tudo. Chapéu, que eu amo. Chapéu. Acessório, assim, tipo, né? Pra quem gosta desse estilo. Eu também tenho uns metalizados. Que eu não mostrei muito, não. Mas eu comprei num brechó. Ainda quero mostrar umas comprinhas de brechó pra vocês. Um vídeo à parte. E, ó. Metalizado super em alta. E dá pra gente usar não só à noite, tá, gente? De dia também. Tem muita coisa legal, né, gente? Muita coisa legal. Tá bem bacana. A dica é... Primeiro dá uma olhada no seu guarda-roupa e vê o que tem de especial lá. O que tá dentro das tendências. O que eu falei pra vocês aqui. De blazer oversize. De moletom oversize. De mini saias. Em tecidos mais, assim, invernais. Justinha e curta. E botinhas. Igual eu achei botinha, né? Que tá usando, que voltou aí. Dá uma olhadinha se você já não tem. Chapéu. Essas coisas assim. E se for investir em vista em tons neutros. Uma coisa ou outra muito fashion. Ou coisas, assim, que são mais atemporais. Que você percebe que você vai usar por mais tempo, sabe? Com essas dicas, não tem erro, gente. Dá pra curtir lindamente esse outono e inverno. Bom, e esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Porque aqui a gente fala um pouco de tudo. É moda, beleza, cabelo, vida de mãe. A gente fala um pouco de tudo nesse canal. Me segue também no Instagram e nas redes sociais. Eu vou deixar aqui pra vocês. Assina o sininho de notificações pra você receber os vídeos, assim, em primeira mão. Antes que todo mundo. Não esquece de deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima.